Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo para falar sobre uma dúvida recorrente que o rapazinho aqui postou Com base no que eu tinha explicado aqui sobre as facções do New World Foi bem interessante, porque isso faz as pessoas pensarem sobre facções É algo que vai ser meio bugado de entender, visto que o game ainda não lançou Toda vez que eu vejo essa profundidade nas imagens, olha só essa profundidade aqui Deixa eu até copiar essa imagem, você vê que não tem profundidade, parece que o personagem está acima do terreno Só que está muito acima do terreno por causa da textura Muito estranho aqui também, nossa que bugado Meu Deus do céu Olha só cara, a profundidade do pé do personagem aqui Parece que ele está flutuando sobre o chão Mas enfim, não estamos aqui para falar de profundidade, estamos aqui para falar das facções Porque eis o que acontece Existe ali um... eu ia falar que era um bug sobre as facções Mas vamos... primeiro aqui onde eu encontrei a informação Por exemplo, a dúvida levantada foi assim Se você está em uma guilda que eles chamam aqui de companhia Essa guilda aceita membros de outra facção ou só daquela facção em si? Essa foi a dúvida levantada Aí eu pesquisando aqui nas informações que o próprio New World diz Só que muita informação pode mudar E ele buga o cérebro assim no bom sentido Mas eu vou resumir para vocês É que não Primeiro você se... Você primeiro tem que fazer parte de uma facção Tá? Aqui diz, depois que você escolhe uma facção Aí você pode criar ou entrar em uma companhia A companhia Ninha Nia Cara, companhia Esse H a gente não pronuncia no português Deveria ser... aqui está companhia Nia Mas a gente fala companhia Sem o H Que seria Ninha Mas enfim Aí você consegue Primeiro você entra na facção E depois você cria uma guilda Ou entra em uma guilda da facção que você escolheu Então uma guilda não possui vários membros de facções aleatórias Porém, contudo, entretanto Quando você vai para a guerra Aqui menciona que se os membros de uma facção não tiverem Tipo, os membros da guilda ou da companhia não forem grandes Se a companhia não forem grandes o suficiente Eles podem pegar membros de outra facção Para lutar contra a facção que eles já estão É meio bugado, mas vamos lá Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui essa parte do texto Quando você parte para a guerra Você representa a sua facção As três facções travam uma batalha constante Uma facção é constituída pelas companhias Que declaram sua lealdade para a facção Blá, 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 blá Há uma loteria que decide qual companhia liderar o avanço da batalha Blá, blá, blá Aqui diz assim, né Se a sua companhia for selecionada aleatoriamente Como a companhia da vanguarda Que é a principal lá, né O governador poderá selecionar os membros da companhia Para preencher os ranks de batalha numa guerra 50 vs 50 É instanciado, tá Ou seja, diferente do Do Black Desert Online Que lutavam 80 contra 80 Dava muita poluição Otimização, etc Né Então aqui diz assim, ó É... Tiveram membros... Assim Se tiverem membros suficientes Eles podem partir para a guerra inteiramente com membros da companhia Ou seja, uma única companhia Porém Se uma guilda Eu vou falar guilda, porque a companhia é muito estranha Ou clã, né Se uma guilda menor for selecionada Eles podem escolher qualquer um Na facção Ou até voluntários Da terceira facção Para participar da guerra Ou seja Se você é uma guilda pequena Uma companhia pequena Só tem 15 membros lá E você foi escolhido para ir para a guerra É claro que isso pode vir a acontecer Ou pode não vir a acontecer Mas enfim Né É... Eles podem escolher uma facção Daí eles vão escolher aqui, ó Qualquer um na facção Qualquer membro da facção De outra guilda Por exemplo Tem lá 20 companhias Cada uma dessas companhias Tem 10 pessoas Então O que dá a entender É que Se A companhia de vanguarda Que é a principal Ou o governador O dono ali Do assentamento ali Pelo grande Da cidade Ele vai selecionar Os mais fortes de cada companhia Dentro da facção Ou Ele vai pegar voluntários Que provavelmente vai ter um sistema lá Que você decide se voluntariar Da sua facção Para lutar Por outra facção Para participar na guerra O que deixou Meio... Meio... Meio bosta Vamos ser bem sinceros Porque assim Se você... São três facções, tá? Alianças Saqueadores E a outra Eu não lembro Eu acho que são os comunistas Não, não são os comunistas É aliança Saqueadores Cara, eu não lembro mesmo, cara Deixa eu ver aqui na colinha Sindicato Então, por exemplo Se... Pelo que dá a entender Conforme isso daqui Dá a entender assim Se você tiver Aliança Contra Sindicato Você não pode Pedir membro do sindicato Para lutar contra o sindicato Mas você pode Pedir membro Dos saqueadores Entendeu? Se caso Algum deles Tivesse Voltariado lá Na opção Que deve ter dentro do jogo Me voluntariar Para preencher vagas Na guerra De terceira facção Ou seja Isso é um sistema Meninho em ECA Porque assim Cara, é óbvio Que com mil jogadores Muito provavelmente Vai acontecer isso Ou A pessoa vai Para Para zoar Ou como espião Ser a lista Para, digamos Perder de propósito Para daí ganhar Porque, cara Vocês sabem como são os seres humanos Às vezes você está lá Você é dos saqueadores E está lá lutando Aliança contra sindicato E você dos saqueadores Tem uma recha direta Com a aliança Você vai lutar A favor dos saqueadores Para perder Logo Para, digamos Desequilibrar Outra facção Entendeu? Para daí Lutarem sempre E sempre vai ter uma facção Que sempre vai ser a mais fraca Sempre Isso é em qualquer jogo Qualquer jogo E às vezes O que pode acontecer É que o pessoal Pode ficar de saco cheio Digamos da aliança E se unir as duas De fato E lutar Então Sempre vai ter Essa dinâmica De guerra Minha opinião Eu achei isso Assim, tipo É o que os caras Colocaram O que os desenvolvedores Do New World Acabaram fazendo Para equilibrar De uma maneira Meio bosta Tá? Eu falo isso Porque, assim Cara É um jeito Ruim De você Controlar algo Que não tem controle Entendeu? Porque, assim Sempre uma facção Vai ser mais forte Que outras duas Isso sempre acontece Em qualquer jogo Acontecia no Perfect World Acontecia no Terra Online Acontecia no Black Desert Online Acontecia no RF Online Onde tinha os Belato Os Cora E os Acretiano Nossa, cara Per O Per O RF, né Que era o Raising Force Era muito legal, cara Então, realmente Tinha essa Essa questão Olha que legal, mano O bicho não ataca O bicho só foge Porra, que dano baixo De uma flecha No Bizão, cara Que legal Mas, enfim Voltando ao assunto Das facções aqui Então, assim Na minha Humilde Opinião Eu achei Meio Assim Não vamos perder O controle Do Não vamos perder O controle Né Da Das facções E das guerras Porque Eles podem se aliar A duas facção De modo direto Porque indiretamente Já acontecia isso No Terra Online Onde duas facções Sempre se uniam Pra derrotar uma Só que tava dominando O servidor Isso acontecia muito Com muita frequência E aqui já tá Escrachado, assim Então, assim Respondendo lá A dúvida do rapaz Ou seja Primeiro você vai ter Que entrar em uma facção Pra depois Você entrar numa guilda Daquela facção E, claro O pessoal já tá montando As guildas Ele falando Ah, a gente vai ser Da facção tal Então já vai lutar Pela facção sindicato Porque nossa guilda Vai ser pelo sindicato O que que remete Isso dentro Do jogo? Pra que que serve a facção? Quando você entra Numa facção O teu PVP Contra facções É liberado Tá? Isso dá a entender Que você tem Um... Isso é explicado Aqui, né? Que você não tem Mais escolha Da questão do PVP Tá? Então, assim Quer ver? Tá aqui em algum lugar Que eu já me perdi Acho que diz aqui Fazer parte de uma facção Coloca alguém Sempre do seu lado E fará você ter Uma visão clara Constante do adversário Ou seja Isso daqui já fala Que se você Está fazendo parte Da facção da aliança Você vê Os teus amigos Da aliança Ali, beleza Mas você já vai ter Uma visão constante Se você avistar Um inimigo Ou seja O teu PVP Né? Que as pessoas falam Ah, não vai ter PVP Não, vai Só que assim Você é da facção aliança Você vai poder matar Saqueadores E sindicato À vontade Sem nenhuma penalização De PK Isso dá a entender Com isso daqui Entendeu? Ah, mas aqui diz assim Você pode estar Em uma facção E optar pelo PVP Aqui é jogador Versus jogador Ao se aventurar Em uma busca de diversão Ou seja Você vai estar na facção E você escolhe Se você vai ativar O PVP ou não É meio contraditório Entendeu? Porque assim Se aqui em cima Já diz Que você vai ter Uma visão clara E constante De quem é inimigo Ou não Por que que você vai Ativar o PK Tipo, você Está lá no território Você é da aliança E você está No território Do sindicato Por que que Ah, beleza Eu fui sem o PVP Entrei no território Do sindicato Ativei o PVP E matei vários Da facção do sindicato Isso soma com um ponto De bônus E tal Para aliança E o pessoal Do sindicato Perde ponto Aí depois Você espera Passar o tempo Que sempre tem Um tempo Ou monstros Mas sempre tem um tempo Geralmente é 15 minutos 10 minutos 5 minutos Ou uma quantidade De monstros Para você tirar o teu PK Só que assim Se você está matando alguém Da facção inimiga Você não vai virar PK Você está no PVP Ativo E tipo Meio que tanto faz Então assim É muito problemática Essa explicação Que eles tem aqui De que você Vai estar Numa facção E você vai optar Entendeu? Cara Tem que ser igual Horda Versus aliança Ou seja Você pode ter liberdade Sem ativar o PVP De matar os outros E não virar PK Entendeu? O que você Deu a entender aqui Que ficou bem ambíguo Ficou problemática Essa informação Vocês me corrigem Aí nos comentários É assim Se Você Está ali dentro Do território da aliança Aí você ativa O PVP E mata Pessoas da própria aliança Sendo da aliança Aí seria você optar Pelo Porque aqui já diz Se você vai ter Uma visão clara Constante De quem é inimigo Ou não Ativar ou não Ativar o PVP Fica estranho Entendeu? Né? Tipo É bem estranho Entendeu? Porque você já faz parte Né? Você já faz parte Da aliança Aí agora Para eu matar Alguém da fax Do sindicato Ou Da Esqueci lá Dos saqueadores Por que que você Precisa optar Por essa opção Se eu quero ou não Matar alguém Da facção inimiga Não Isso daqui Na minha humilde opinião Deveria ser Liberado Ah Mas daí Alguém da aliança Não vai poder Fazer as missões PVP No território Que tiver do meu Cara Isso faz parte Da dinâmica Do jogo Então ficou No meu ver Essa frase aqui Oficial Ficou dessa maneira Entendeu? Que você pode Estar em uma facção E você pode optar Ou não Pelo PVP Que é o tal Do PVP Não forçado Então mesmo que você Esteja em uma facção Essa informação Deixa entender Que o que eu falei Lá atrás Que o PVP Era obrigatório Quando você está Na facção Não vai ser Entendeu? Ou seja O que quebra o jogo E desmotiva Muita gente aí Porque se você Está na facção Você é obrigado Entre essas A matar outras Da facção Concorrente Entendeu? E também tem mais uma coisa Uma vez que você Escolha a sua guilda E sua facção Você não pode mais Mudar de facção Não tem aquele negócio Que te notera online Sabe? Que vocês ficavam Pulando de facção E tal Porque quando você Ganha guerra Você ganha Ouro Ganha a chance De ter itens Com melhor gear Itens com mais defesa Com mais ataque E skills melhores Mas então Fica aqui Bem claro Que mesmo você Estando dentro Da facção Você vai optar Ativar o PVP Ou não E matar Pessoas de outra Facção Só que daí O que acontece A outra pessoa Das outras facções Também precisa Ativar o PVP Entendeu? Você não consegue Ativar o PVP E matar alguém Que não ativou o PVP Mas provavelmente O jogo Assim que você Entra no jogo Você deve desativar Eu acho que já não é Ah Claro Deve ter alguma opção No jogo Que toda vez Que você entra no jogo Que nem toda vez Que eu entro Entre essas Não é entre essas Mas toda vez Que eu entro aqui No Bloodstone Tem umas espadinhas Que eu escolho Se eu quero deixar Meu PVP Pra atacar alguém Ou Não Entendeu? Mesmo jogo Sendo PVP Você escolhe Isso Então É a mesma dinâmica Que já existe Em outros jogos Sabe? Tipo Tá lá Atacar Alguém Que tá te atacando Ou Ignorar E a pessoa E a pessoa Também Não pode Até atacar Pra mim É legal Só que assim Eu acho que A partir do momento Que a pessoa Escolhe a facção Ela tem Deveria ter Esse risco Entendeu? Falar assim Pessoal da facção Inimiga Tipo Pessoal da Horda Pode vir Invadir E matar todo mundo Porque eu acho Que a perda De XP Não vai ter Vai ter Só o loot Ali Se vocês Entrarem no PVP Só que assim Que eu falei São muitos Jogadores São mais De 500 Jogadores Então é óbvio Que vai ter Gente ali Com o PVP Ativado Pra você matar E você vai Ativar o PVP Ciente Que Alguém vai querer Ativar lá Pra tentar E te matar Entendeu? É simples É matemática Básica E é óbvio Que vai ter Guildas Que Simplesmente Vão Com o PVP Ativado Porque querem A treta E tudo mais Então isso assim Pra você que gosta De PVP É óbvio Que você pode Utilizar o PVP Mas você tá lá Caçando Aí chega um cara Nas tuas costas E te mata Entendeu? Se você estiver Fazendo um boss Por exemplo Se você estiver Fazendo missões Por exemplo Entende? Então é óbvio Que realmente Existe essa questão De ter o PVP Eu preferiria Que fosse Por exemplo Como no Terro Line Onde existe Um território Só pras facções Se enfrentarem E se você Ataca alguém Fora Daquele setor A pessoa vira PK Porque ela escolheu Virar PK Entendeu? Só que aqui Dá a entender Que tipo A pessoa não vai Virar PK Porque assim Você não precisa Ativar teu PVP Pra bater em um PK O PK só apanha lá E azar dele Então acho que aqui Não vai ter esse sistema De ter PK né Serial killer E tudo mais Entendeu? Mas é isso Mas é isso Poste nos comentários E com base Aqui no que dá A entender Que assim Que mesmo Você estando Numa facção E tendo o PVP Liberado Você pode optar Por manter Esse PVP liberado Ou não O que né Fica meio assim Mas Enfim Tá Então deu a entender Aí Duas coisas Vamos fechar o vídeo Aqui Que Primeiro você escolhe A sua facção E depois você cria Ou entra numa guilda Que já Está naquela Determinada facção Pessoas que estão Criando guildas Antes do lançamento Do jogo Já estão falando Ah a gente vai ser Aqui do sindicato Eu já vi isso Ah a gente vai ser Aqui Quer ver? Tem algumas guildas Aqui Deixa eu achar O grupo aqui Falando De qual facção As pessoas vão ser Que nem aqui Tem o pessoal Eu não vou fazer Propaganda de nada Mas é só pra mostrar Pra vocês O pessoal já está Entrando Se preparando Com os cordes Etc Aqui não diz Qual que é A facção Que eles vão Não mostra Mas aqui Eu achei estranho Nossa carta de cor Isso é bem clara Vamos avançar eterno E saquear tudo Pelo rei Cara Eu não quero Fazer nada Pelo rei Eu quero fazer Por mim mesmo Mas enfim Não vou entrar Numa guilda assim Não quero lutar Por ninguém Quero lutar Por mim mesmo Aí aqui Ah não Aqui é só Pessoas novas É Cadê? Não Aqui Aqui é outra guilda É a crusade É uma guilda Estruturada e amigável Outra coisa também Que vocês podem Fazer A guilda Ela vai ser uma guilda Que vai ter membros Que vão lutar O pvp E membros Que vão lutar O pvp E de novo Não informa Qual vai ser Qual vai ser Né A Não é staff Qual vai ser A facção Dessa guilda Então tem gente Aqui que realmente Estranho Porque eu tinha visto Algumas guilds recrutando Que já estavam Falando Guilda tal Guilda tal Vamos Ser da sindicato Vamos ser da aliança Entendeu? Já existe aqui Algumas guilds Bom Se aqui não tem Provavelmente Cara Cadê Aqui ó Guildas inscritas Blá 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 Beleza Bem vindas As guildas Pronto Ah Beleza Foco De pvp Pvp Beleza Discord Faxão Não tem Shadow Heroes Faxão Também não tem Aqui a facção Esse daqui Os dragons Já escolheram Que vão Fazer parte Da sindicato Ah Mas qual que é A vantagem De ser Da guildas Da Da facção Sindicato Ou Da aliança Olha Até onde eu sei Nenhuma vantagem Tem de ser De uma facção De outra O que dá a entender São as cores De território Onde os marauders Aqui são os saqueadores Vamos copiar Essa imagem aqui E as pessoas Perguntam Ah Mas tem diferença Eu ser de uma aliança Ou não Então aqui O que que acontece Dá a entender Que os saqueadores Utilizam A cor Vermelha Então assim Dá a entender Que é no mapa E tem a bandeirinha Aqui vermelha Ah Mas Isso pode ser Mudável Eles conseguem Mudar aqui O símbolo Aqui em cima Dá a entender Teve um rapaz Que respondeu Ele falou assim Ah O pessoal do sindicato É azul A cor do sindicato E a aliança É amarela Dá a entender isso Mas Também nunca saberemos Né Porque não tem A cor explícita Do território Ou da bandeira Essa cor da bandeira Aqui Foi dito E já explicado Que dá pra mudar O ícone E o símbolo Dentro do jogo De novo Com base No governante Que muda ali A facção A cor da bandeira Da facção Né Mas provavelmente No jogo Vai ter essa questão Emblemática Que pode ser verde Pode ser sei lá Roxo Mas geralmente É assim Azul Vermelho E amarelo Né Depois aqui A próxima cor Viria verde E acho que Laranja Ou roxo Mesmo Eu não lembro Porque tem que ver Lá com base Nos outros jogos Mas geralmente É isso daqui Até com base No Tera Online Né Então não existe Uma cor declarada Ali Pra saber Qual que é o símbolo De fato Porque Isso quem faz Essa mudança É o próprio Governador ali Que muda O governador Da facção E tudo mais Beleza Então ficaria Nesse critério Então assim Quais são as vantagens De você participar Do PVP ou não Eles tentam Informar Né Que você vai ganhar Prêmios Que você vai ganhar Ouro Né Que você tem As missões Aqui ó Né Tipo O que que acontece Quando você Faz E derrota Um território É muito genérico Entendeu Ele simplesmente Explica assim Que tipo Se você ganha E acabou É que você pode Roubar uma região Por exemplo Aonde custa mais barato E aonde tem Uma cidade ali Aonde você consegue Fabricar tier 5 E nas que você estava Só tinha tier 3 Porque a galera Não joga direito Entendeu Então realmente Existe Essas questões Aí Obrigado O punk é meu Meu Deus Pela inscrição Né Então aqui Diz É Né Os pontos de reunião São usados pela equipe Como pontos de renascimento Ou de acesso à armaria A equipe defensora Irá usar tudo Que tiver disposição Para repelir os invasores Mas Aqui só fala sobre Os pontos Né Aí aqui também Diz aquela questão Ganhar honra e glória Né Você fica no top rank Né Do que Você matou E tudo mais Então assim Ah o melhor jogador Do pvp Tá lá o rank Ah Daí no final do mês Os 10 melhores Vão ganhar prêmios Em ouro Geralmente é ouro Cara Ou item customer Ou skin Diferente Eles não fizeram Né Porque as vezes Você pensa Cara Qual que é a vantagem Pra que que eu vou Pro pvp Entendeu Porque que nem Teve um cara lá Que matou mais de 10 mil Jogadores Então tipo A pessoa fica famosa Porque mata mais de 10 mil Jogadores Então assim Ah o cara é o melhor Jogador de pvp Então provavelmente Futuramente Talvez Como é um jogo Que tem como base Inteligência artificial Só pra finalizar o vídeo Aqui Né Referente a questão Das facções O que que vai levar O que que vai levar O new world A ser Vantagem de facção No meu ver Seria você Matar mais rápido Como foi escrito ali Né Qual que era as vantagens Se você ganha É O território Né Foi dito Aqui Que Quer ver Com território vulnerável Blá 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 Aqui o território Não está vulnerável Ele fica mais flaco Blá 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 Foi explicado Muitas companhias Da facção Blá 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 Nos vozes Do desenvolvedor Vitalizar a guerra Do território Blá 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 Os interessados Cadê cara Tinha uma Uma parte aqui Que falou Sobre as vantagens Que era É Deixa eu ver Se eu acho Aqui agora Que era Você matar Mais rápido Os monstros E provavelmente É Aqui sumiu Agora a vantagem Do negócio Uma raiva Quando você Quando Né Quando some Né Mas a vantagem A princípio Seria essa Você criou Conseguiu Ganhar Então Você simplesmente Consegue ganhar Mais XP Dropar itens melhores Uma gear melhor Construir itens Maiores E melhores De gear score Então seria Mais ou menos Essa única Vantagens Para você Conseguir aí É Simplesmente Participar Entendeu Porque eu Fico pensando assim Cara Total Perda de tempo Né De fazer parte Disso Aqui Tem uma Uma questão Que é bem Interessante Vocês podem ver Aqui Gema Do Moralder Território Governado Pelos Missão Dos saqueadores Então aqui Tem as missões Dos saqueadores Porém Nessa imagem Aqui Poxa Não copiei inteiro Ah tá Dá pra ver Que tipo É amarelo Aqui ó Missão Dos saqueadores Mas ali Tá os governantes Aqui ó Esse território Governado Tá em amarelo Tá vendo Aqui Né Você vê Que é amarelo Aqui ó Tá vendo E o amarelo Seria relacionado Aos Cadê 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 Aqui ó E dá a entender Que realmente O sindicato Aqui É azul Entende Então dá Meio que a entender Um pouco Essas Essas questões Além do que Existem missões De pvp E missões De pve Ó Tá vendo aqui ó Mate Soldados corrompidos Aqui é patrulha Ó Patrulha Rancho Né Você ganha Pacote do norte Vá para o norte Da torre Busque Três recompensas Windward Na batalha De planos Ou seja Lute provavelmente Né Que são as batalhas São as missões PVPs Aqui é missão de patrulha Missão de resgate E missão de entrega Né Entregue um pacote Ao norte Da Windswald Da torre Windswald Aqui fica mais fácil Porque são os mesmos pontos Ó Tão vendo Tanto o pvp Quanto o pve A pontuação É a mesma Você ganha os mesmos prêmios Né Então é bem É bem interessante Isso daqui Né E aqui realmente parece Que o sindicato é azul Os Saqueadores Aliança Governante Governante Território é governado Por Governante Ai cara Governante Será que seria o qual Deixa eu ver Governante Transdutor Tradução Eu não lembro Deve ser Convênio Convenção Deve ser aliança Enfim Né Convenante deve ser aliança Mas acho que é isso Eu já falei demais Eu só perdi aqui A questão do Das vantagens Né De controlar o território Que eu queria mostrar Para vocês Que Aqui ó Sua escolha de facção Impact Independente do jogo Estão competindo Aqui ó Por recursos Né Ou seja Vai dar mais recursos Se você tá naquele território Pelo menos É isso que dá A entender Né Seria as vantagens De você ter no território Mas é isso Coloque aí Se vocês acharem Mais alguma informação Ou o que vocês acham Da facção Né Se vocês Entenderam que Para entrar numa guilda Vocês precisam Realmente É A guilda inteira Não dá Para ser Tipo Ah Eu sou Da facção Do sindicato Mas a guilda Que eu quero Tá na facção Da aliança Cara Não funciona assim Você não consegue Entrar numa guilda De outra facção E uma vez Que você escolhe A facção Já era Não tem volta Só criando Outro personagem Provavelmente Beleza Então é isso Forte abraço Se inscreve no canal Deixa o like E posta os comentários Ali se ficou algo Explicativo Aí pra vocês Se você chegou Até aqui no vídeo Beleza Um forte abraço E fui